Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza galinha? Já deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, vamos chegar a 80k do inscrito, depois 100k E vamos bater a meta aí de likes aí pra vocês A meta de like pra esse vídeo é 50 likes E pra vocês que querem mais vídeos de blocos frutos, comentários nos comentários Se vocês quiserem uma fruta incrível, sensacional, é só colocar Hashtag eu quero e o seu único do Roblox Que no próximo vídeo vai ter sorteio aí no blocos frutos de frutas incríveis aqui Então, eu, hashtag eu quero e o seu único do Roblox, beleza? Então, é o seguinte gente, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo um novo código aí É, novo código do ADMN, um novo código incrível Que dá pra você estar conseguindo aí pegar duas vezes mais XP pra evoluir No caso eu preciso de 100 levels, tá vendo? Eu tô com 40 minutos de XP e aí eu vou fazer, claro Vou formar um pouquinho, eu tô com 2.000 level, 2.450 Agora o level máximo é simplesmente 2.550 Eu peguei a fruta SPINS, a fruta SPINS não é aquela coisa que diga Nossa, que se diga de passagem é boa Então, é uma fruta SPINS, né? A fruta é uma fruta necessariamente mais ou menos A fruta SPINS, acho que tem como armazenar pronto Armazenada, ó, ela é a seguinte, essa fruta Eu vou explicar o porquê essa fruta é boa assim, né? Mais ou menos, quer dizer Ó, a fruta SPINS, ela é o seguinte O poder dessa fruta, gente, é rapidamente fácil Porque, ó, sendo também uma das melhores pra quem usa espada ou estilo de luta O poder principal é você se transformar em um gigante Aumentando o alcance do seu ataque E também, é... ela é muito boa Muito boa mesmo Então, em duas horas você pode estar pegando a melhor fruta Clica em itens, tá vendo, ó Agora tem uma fruta SPINS aqui guardado Tem a fruta magma, tem a fruta buda Tem a ghost, tem várias frutas aqui Então, clica aqui no presentinho Vamos clicar em X Vamos colocar os novos códigos aí pra vocês E depois todos os códigos aí ativos funcionando perfeitamente pra vocês, beleza? O primeiro código novo é esse aqui, ó Fruit Concepts Fruit Concepts, esse código veio do ADMN, né? Então, Fruit Concepts Uma fruta Quer dizer, um código que vai te dar 20 minutos, duas vezes mais de XP Então, Fruit Concepts Vamos mais um código Mais duas vezes mais de XP Vamos mais um código novo aí pra vocês Que é o código Crazy Dairies Crazy Dairies Não, Crazy Dairies, né? Dairies com... É, Crazy do jeito aí que tá na tela do seu celular Do seu notebook, do seu PC, do seu Xbox Crazy Dairies Mais 20 minutos, então, 40 minutos Novos códigos aí pra vocês Lembrando, gente, que eu tô com uma fruta aqui Simplesmente eu tenho que tá farmando aqui, né? A respiração do dragão Uma fruta sensacionalmente muito boa Reino das Rosas, né? É uma fruta que nacionalmente é muito boa Como eu falei pra vocês Vocês podem ganhar qualquer tipo de fruta aqui no jogo Só no sorteio, gente Eu vou estar sorteando pra vocês Ó, tá vendo? Aqui eu tenho que dar uma formadinha Conseguir meus... É... Ir pro local onde eu farmo, né? Porque aqui é muito fácil O que é isso? Já estão atrás de mim Eu já achei Ó, tá vendo? Level 800 Esse aqui não é meu level, né? Porque eu tenho que tá farmando, tá vendo? E aqui eu posso clicar em impulso dracno Ó Tô Ó, tá vendo? O inimigo é imune a ataques fixos Ative sua aura habilidade para dano tecla G Tá vendo? Então, ó Tá vendo? Ative minha aura dano tecla G G de... Já... Tá, tá, tá Pronto Vamos lá Vamos lá Vamos mais um, mais um, mais um, mais um Mais um, mais um Corre, 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 corre Pronto Duas vezes mais XP Duas vezes mais de melee Então, galerinha Partiu códigos Pra colocar os códigos aí É simples, é fácil É só clicar aqui, ó Clica aqui, ó Tipo, num presentinho Use códigos de presentes aqui Pra ganhar itens DLC E presentes, né? Do BlocksFruits E eu vou ficar aqui Porque, ó Zona segura PVP desativado Ok E aí, usando os códigos Vocês vão ganhar Como eu falei pra vocês Duas vezes mais XP Por 20 minutos Por 10 minutos Também vai ganhar Start Reset Também vai ganhar Dinheiro Vai ganhar muitas coisas Então, partiu Colocar todos os códigos Funcionando perfeitamente Vamos trazer primeiro Dos novos Aos velhos Vamos trazer todos os códigos aí Pra vocês Beleza? Vamos trazer o primeiro Código aí pra vocês Coloca o código Ó o código aí Gente, peraí Cadê aí, velho Fruta Smoke Esquecer Pronto É 24 N-O-A-D-M-N N-O-E 24-N-O-A-D-M-N Você vai ganhar 20 minutos Duas vezes mais XP Meu Deus Solta Pronto Aí, pronto Ok Colocou o código Vamos colocar mais um Vamos colocar mais um código Duas vezes mais XP Por 20 minutos Sem esse espaço Claro Você só coloca assim Ó Revard Full Código Revard Full Código de maço Então, colocar aí Ó 24 Ó 20 minutos Duas vezes mais XP Colocar aí 24 N-O-A-D-M-N Mais um Coloca mais um código aí pra vocês Coloca aí Neutral Mais um código aí Código já resgatado Esse código já resgatei Vamos lá Mais um Mais um código Que tá funcionando perfeitamente Neutral De 20 minutos De duas vezes mais XP Neutral Do jeito que tá aí Na tela do seu tablet Do seu celular Do seu notebook Do seu PC Do seu computador aí Beleza? Eita Vamos lá Mais um Pera aí Código aí Vamos lá Kit Underline Reset Quer dizer O que? Esse código quer dizer Que você vai resetar Seu status Aqui Onde é que você vai resetar Beleza? Kit reset Você reseta tudo Ó Tá vendo? Você reseta Seu bloco fruits Reseta sua espada Reseta tudo Então Mais um código aí Beleza? Vamos lá Mais um código Clica aqui de novo Fecha aqui Pronto Colocaram aí Kit Underline Reset Um código de 20 minutos Já colocaram o kit Underline Reset Coloca Claro Essences Passa aqui Gente É Pera aí Esquecer de novo Mano do céu Que negócio chato Vamos clicar aí Sub2 Capitã Mui Maiu Sub2 Capitã Maui Maui Colocaram aí Esse código Vamos lá Mais um Mais um código Código aí pra vocês Coloca o código Kit Game Kit Game Vamos lá Soltado Negócio chato É só você clicar Pronto Sai daqui Pra não ter mais Pronto Fica aí com essa fruta chata Kit Game Vamos lá Mais um código Coloca mais um código Pra vocês Pra você chegar A level 2550 Rapidamente Enil Underline Is Underline Pro Underline Is Enil Underline Is Underline Pro Beleza Mais um código XP Mais um código Pra vocês Lembrando que Essa atualização Vai vir logo Logo Sub2 Fer 999 Sub2 Fer 999 Mais um código Pra vocês Códigos funcionando Perfeitamente Blocks Mais um código Blocks Blocks Em duas Duas horas Vocês tem que vir aqui Pra pegar qualquer fruta Fruta Spin A fruta Magma A fruta Buda E várias outras frutas Aí Aqui No inicio Então Coloca aí Blocks Mais um código Pra vocês Vamos lá Vamos lá Blocks Mais 20 minutos Duas vezes Mais XP Mais um código Pra vocês Magic Bulls 20 minutos Duas vezes Mais XP Vocês estão vendo Que eu já usei Quase todos os códigos Esse código Aqui também Que eu usei É o único código Que eu não tinha usado Mas eu já usei Todos os outros códigos Mas esse código Vai te dar Gemas Vai te dar Coins Vai te dar Duas vezes Mais XP E muitas coisas Então colocar aí Magic Bulls Mais um código Vou passar os códigos Rapidão Mas vocês vão pausando O vídeo Beleza Pra ser mais fácil Pra vocês Então StarCodeHell Mais um código De XP StarCodeHell Mais um código De XP Coloca também O código Feudd10 Underline V2 O código Vai te dar Simplesmente Necessariamente Rapidão Vai te dar Dois Belly Belly é bom demais Tá vendo aqui Eu tenho um fragmento De 1,506 Vamos lá Mais um código Coloca também Este código Sub2 GameRobot Underline Reset1 Sub2 GameRobot Underline Reset1 Esse código Vai resetar Seu status Também Caçador de Belly Tem que falar Falar nisso Tem que treinar muito As minhas lutas Os meus movimentos No Blocks As minhas ruídas Minhas capacidades Sub2 GameRobot Underline Reset1 Coloca aí Mais um código Para vocês Sub2 GameRobot Underline XP1 Sub2 GameRobot Underline XP1 Esse código Todos Todos Você vai ter Todos esses códigos Você vai ter muito Mais muito Minutos De XP De 2x Mais XP E vocês Farmando Vocês vão conseguir Chegar ao level 2.550 Beleza Então mais um código De XP Vamos lá Não Esse código É de Belly Feu DD 10 Feu DD 10 Beleza Mais um código Para vocês Sub2 Noob Master 123 Sub2 Noob Master 123 Mais 20 minutos 2x Mais XP Beleza Mais um código Mais um código Para vocês Teagreatase Teagreatase Código Para vocês Sub2 Um Klexaro Sub2 Um Klexaro Mais dois códigos De 2x Mais XP Mais um código Para vocês Sub2 Daigrok Sub2 Daigrok Mais um código Para vocês Coloca aí O código Ashiori Akioro Mais um código Incrível Para vocês Código incrível Leopard Alguém Trade Leopard Leopard É muito boa Também Akioro Vamos lá Mais um código Mais um código Para mim Código rapidinho De usar Só usar letra maiúscula O resto é tudo minúsculo E coloca o código Strawhitmine O código Strawhitmine É tudo maiúsculo Então é isso gente Esse vídeo foi incrível Vai deixando o like Vai se inscrevendo no canal Ativar o sininho E claro Deixar o like Compartilhar com os amigos Chegar a 80k Rapidão Beleza Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu Tchau 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 Tchau